Eu acho que é uma proposta muito delicada e preocupante. Um país como o nosso, que tem tantas desigualdades, que a Constituição prevê que as políticas públicas têm que enfrentar essas desigualdades, como a gente viveu no governo Lula e materializou o cumprimento da Constituição, fazendo inclusão social, melhorando a presença do Estado brasileiro na região Norte e Nordeste, nós vamos estar tomando uma medida, como se o Brasil fosse um país só, contínuo, que não tivesse diferença de Sul e Sudeste, Norte e Nordeste, e adotando uma medida num período interino. Nós estamos diante de um governo interino. E como vão ficar os investimentos públicos em áreas fundamentais como saúde, como educação e segurança? Isso é perigoso, porque um país que está em desenvolvimento tem que ter um forte Estado. O que nós temos que fazer, na minha opinião, eu fui governador oito anos, é melhorar os gastos públicos. Mas os investimentos públicos não têm que ter cesseado. Eles têm que estar presentes e ampliados. É com eles que a gente faz a economia funcionar. Em vez de pôr fim aos gastos públicos, nós tínhamos que corrigir os abusos nos gastos públicos. Como, por exemplo, a desoneração que foi feita em 2014, de mais de 100 bilhões. Aquilo foi um erro, que não trouxe benefício nenhum e não estabeleceu uma medida que, para mim, é perigosa que nós vamos fazer o combate, porque não é dessa maneira que nós vamos demonstrar a responsabilidade fiscal. Eu sou defensor da responsabilidade fiscal, mas não com medidas como essa que é uma espécie de faca de dois gomos. Corta dos dois lados. Corta dos dois.